Os bombeiros tiveram trabalho ontem à noite para apagar um incêndio em um galpão no Parque Primavera em Aparecida. Uma confecção funcionava no local que tinha muito material inflamável. Onze viaturas atuaram no combate ao fogo para evitar que ele se espalhasse pelas casas vizinhas. O trabalho de rescaldo durou toda a madrugada.